Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed e esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Lock and Key Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Lock and Key é mais uma série original Netflix e estreou na plataforma há pouco mais de um mês, no dia 7 de fevereiro Ela é uma adaptação de uma série de mesmo nome, escrita por Joey Hill e ilustrada por Gabriel Rodrigues E ela saiu por aqui pela Geektopia, que é um selo da editora Novo Século Será que Carlton Hughes, responsável por séries como Lost e Bates Motel, conseguiu mandar bem nessa adaptação? Olha, e a resposta para mim é sim, fui conquistado logo no primeiro episódio, não só pelos personagens que são muito interessantes e envolventes, mas também pela trama, repleta de mistérios e muito boa A história tem o seu foco na família Lock, formada pela mãe Nina e por seus três filhos, Tyler, Kinsey e Bold Eles perderam recentemente Randall Lock, que foi o marido de Nina e pai de seus três filhos E agora estão indo morar na casa onde ele passou boa parte de sua vida Isso por si só já daria uma boa série Vamos conhecendo aos poucos as circunstâncias trágicas da morte de Randall e como isso afetou cada membro da família Além disso, eles estão indo morar numa nova cidade que é menor do que aquela de onde eles vieram Então além de todo o trauma e de lidar com o luto, eles estão tendo que se adaptar a uma nova realidade Mas a história não é só de uma família traumatizada tentando melhorar em uma nova cidade O casarão da família de Randall, também chamada de Key House, logo revela ter um curioso segredo Chaves mágicas O filho mais novo, Bold, é quem descobre essas chaves E cada uma delas tem um poder muito legal Uma das chaves, por exemplo, ao ser usada em uma porta, transforma ela num portal que pode levar a qualquer parte do mundo E tem também a chave da mente, que permite explorar a mente humana de formas bem criativas E pelo que demonstrou até agora, deve gerar consequências que vão render interessantes plots E ao longo dos episódios, novas chaves vão surgindo e elas prendem muito a atenção Primeiro por pensar quando uma nova vai aparecer, mas também imaginar quais são os seus poderes e quais consequências trará para a história As chaves e seus usos e poderes prendem a atenção, mas tem mais coisas ainda na série Existem pessoas interessadas nessas chaves e há também uma conexão delas com algo do passado de Randall e dos seus amigos da época Bons vilões e mistérios, uma boa receita aí para gerar uma boa história Lock and Key é um drama de suspense que traz personagens muito bem desenvolvidos e com dramas bem trabalhados E une isso a uma mitologia mágica, muito criativa, envolvente e tempera tudo isso com uma boa dose de mistérios Acredito que foi uma boa estreia desse primeiro semestre E levando em conta que essa adaptação foi muito trabalhosa de acontecer Primeiro seria uma trilogia de filmes, teve um piloto na Fox que não deu certo Depois um piloto encomendado na Hulu que também não deu certo e finalmente chegou na Netflix E é uma benção que pelo menos nesse começo seja uma série tão legal Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, tudo ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais, albex72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo, que a força esteja com vocês